pelo governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Cultura. E pra falar mais sobre o cinema na praça, que tem início hoje, aliás, às 19h, às 7h da noite, aqui na Praça da Igreja Matriz de Jardim Alegre, eu vou falar agora com a Rô Fagundes, a Rô Fagundes, que ela é produtora executiva, né? Quando ela falou que é o produtora executiva, como é que é? É isso mesmo? Produtora executiva, né? Na Casa do Verbo, o pessoal fica trazendo aqui o cinema na praça em Jardim Alegre. Rô, seja bem-vinda aqui na programação. Obrigada, boa tarde, Juliano, boa tarde a todos os ouvintes. E nós queremos aqui agradecer, desde já, esse convite pra estar falando um pouquinho desse projeto tão sensacional que está chegando aqui na cidade de Jardim Alegre. Legal, tá? E é o cinema na praça, na verdade, já teve aqui em Jardim Alegre o cinema na praça, né? Mas era outro pessoal, na verdade, agora são várias empresas, né? E isso é a Casa do Verbo, né? Você faz parte. Nós somos a Casa do Verbo, uma empresa de assessoria e comunicação e artística. O proprietário é o nosso coordenador, o Francisco Pinheiro. E esse projeto ganhou o edital de circulação do cinema na praça desse ano. Então, são duas carretas que estão rodando para lá. A nossa carreta vai fazer 65 municípios, né? Cobriu um total de 65 municípios com a exibição de dois filmes em cada município. Ah, são dois filmes, então? São duas sessões. A gente está chegando aqui, já posicionamos ali a nossa carreta, está ali na praça da igreja, no Praça Matriz. E vamos daqui a pouco já começar a montagem. São, ao todo, 400 cadeiras que a gente disponibiliza para o público. Equipamento de primeira, de última geração, né? Nosso telão de LED e também o equipamento de som. É todo pensado mesmo para dar um conforto para as pessoas e para sentir realmente como é estar em uma sessão de cinema, né? Então, realmente, é um cinema completo, né? É um cinema completo que chega... Isso, um cinema completo, que chega tudo ali para deixar o público de uma forma bem confortável. Legal, teve em Aracuã, né? Que dia que foi em Aracuã? Ontem nós estivemos em Aracuã, foi excelente a participação do público lá, né? Dos municípios e hoje a gente está chegando aqui para atender vocês aqui, fazer essa grande festa também. Legal, está aí, além da... Tem ali, então...